Quero me dirigir aos pescadores e pescadoras artesanais do Rio Grande do Sul. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal está julgando uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei estadual que veda, que proíbe pesca de arrasto nas 12 milhas náuticas da nossa costa aqui no Estado. Essa lei, que é uma lei estadual aprovada anos atrás, quando eu ainda era deputado, é uma lei que está sendo defendida pelo governo do Estado. O governador Eduardo Leite e eu pedimos à nossa Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, que atue fortemente na defesa da lei estadual, tendo em vista que é uma lei estadual que protege o meio ambiente, já que a pesca de arrasto, como diz o nome, arrasta o fundo do mar e o que vem pela frente acaba também capturando, mas também e principalmente protege o nosso pescador artesanal, que vive da pesca e que é uma atividade que sustenta muitas famílias, em especial, claro, aqui no litoral. Portanto, nós estamos juntos com os pescadores, queremos que essa lei mantenha-se vigendo e sendo praticada. Atualmente, hoje é dia 24 de junho, sábado, há um empate, um a um. A ministra Rosa Weber votou a favor da manutenção da lei, o ministro Cássio Nunes votou contrário. A Procuradoria-Geral do Estado, já inclusive conversando com a Advocacia-Geral da União, mudou o parecer do governo federal. Queremos agradecer aqui essa mudança de posição do governo federal que aconteceu esse ano, para que defendamos a lei estadual que protege o meio ambiente e também o pescador artesanal. Vamos acompanhar agora os próximos ministros votando, esperando, torcendo muito, que consigamos manter essa regra tão importante aqui para o nosso Estado e também para o meio ambiente como um todo.